Galo, galo Luan, como você consegue correr durante o jogo sem cansar? É difícil você não correr na equipe que você gosta, no clube que tem uma torcida maravilhosa. Então, toda vez que eu lixo essa camisa, eu tento dar meu máximo e pensar em dar tudo dentro de campo para o Atlético sair vitorioso. Então, arrumo força de onde não tenho para poder colocar o Atlético onde merece, que é conquistando títulos e conquistando vitórias. Valeu? Um abraço aí. Aqui é Galo. Vitor, qual foi sua emoção quando você conseguiu defender de bico isolado? A emoção é indescritível. Acho que é um momento no qual palavras não podem descrever, porque é algo muito forte, muito marcante. Acho que cada um tem a sua emoção, mas realmente foi algo muito forte que jamais eu esquecerei para o resto da minha vida. Robinho, como é que você consegue pedalar? Pronto. Na verdade, nem eu sei como eu faço para pedalar. Acho que a inspiração é desde pequeno, né? Eu procuro uma jogada que eu gosto muito de fazer. Procuro fazer com a necessidade de jogo para ajudar o time. Fred, o que você mais gosta de fazer quando não está jogando bola? Primeiro, fique em casa curtindo a família, né? Minha esposa, minhas filhas. Aí eu leio a Bíblia, dou uma meditada na Palavra de Deus. O que mais? Joga um videogame, sou bom no FIFA. Qual o nome dele? Arthur. Arthur, se você quiser, você pode me adicionar aí no FIFA. Procura aí Fred Guedes 9, que eu vou ganhar de você no FIFA. O que mais eu faço? E, às vezes, é mais passear com a família mesmo.